Música Eu escrevi como caminhava na solidão. A noite já ia longa, já se deslumbrava nos primeiros raios de luz. O dia não tardava em nascer. Ao cima da flor, um corpo em movimento. Trazia o seu pato, o seu pato, sapatinho de berniz. O seu chapéu. Deambulava pela rua. Olhava para um lado e para o outro. Um pouco reparei num assembleio triste. Um olhar vivo, mas cansado. Atravesei a rua ao seu encontro. No seu pato, todo afirmado, parou e ficou a olhar. Abeirei. Perguntei se estava bem. No seu olhar, que outrora me pareceu olhar, vi agora um assembleio triste. Ofreci um copo de leite quente ou uma sopa. Prontamente optou pela sopa. Neste rosto, vi fome, vi solidão, vi abandono. Percebi que caminhava pela solidão, no vazio da noite. A cada passo quebrava o gelo de vazio das ruas. Convida-me a sentar no banco do jardim. Ofreci a sua patente. Ofreci pão, para crescer o corpo deste homem. No seu fato domingueiro, caminhava no meio da solidão. Fogazmente comeu a sopa ou pão, neste caminhar de solidão e de fome. De poucas palavras, o seu rosto mantinha os traços do silêncio, as marcas da solidão, a fome espantada no seu rosto. Comeu outra e mais outra sopa, acompanhada com pão. Num silêncio sem fim, agradecia cada gesto, cada afeto. Mas rapidamente se fechava no seu mundo de solidão. Servi-lhe um banquete, não digno de um fato e de um seu chapéu, mas que no meio desta solidão lhe aconchegaram e acaeceram o corpo e o coração. Levantou-se e rapidamente seguiu-lhe lá abaixo. Continuou a caminhar no meio da solidão, como que rasgando a cada passo o caminho, que a cada porta se abria. Fiquei a olhar, mas rapidamente este homem de fato e chapéu, esfumou-se pelas ruas da cidade, à procura de um novo dia, um novo despertar ou uma nova solidão.